Olha pessoal, 15º episódio aqui. Estar aqui na sala do friozinho na barriga e usar essa porra aqui. No último episódio a gente demorou muito pra conseguir fazer essa vacina aí, né? Porra, tá passando na rua aqui o cara que faz o iu, 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 iu. Vamos botar o microfone enquanto ele passa. O cara fazendo iu, 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 i ser sagrado, mano, esse bicho aí. Agradeço por ele passar na sua roupa fazendo ui, 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 ui. Se ele não passasse na sua roupa fazendo ui, 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 ui. Eu duvido que se tivesse outro cara passando na sua roupa fazendo ui, 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 ui. Caralho, tem 30 balas de 12 que ainda tem mais duas dentro do baú. Ah, nem fudendo que aquele zumbi ainda tá vivo. Nem fudendo que ele tá vivo. Caralho, esse bicho tá vivo ainda, viado. Ah, fica aí, peste. Tá, 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 ok. Hum, vamos ver aqui se eu vou continuar com ela. Ah! Troféu que eu já posso descartar, né? Guardar só essa granada aqui mesmo. Não vamos pegar nada de muito importante agora. Ah, não. Deixa eu salvar porque eu lembrei o que pode acontecer agora. Calma aí. O que pode não? O que vai, né, acontecer agora? Ui. Aqui, ó. Aqui, ó. O save 15. Ali naquele save da delegacia, tá? Onde eu descobri que o bagulho realmente fica lá na sala, tá ligado? Ué. Checa isso aqui. Mó cabuloso, né? Vamos pegar essa porra aí agora. Bicho ali na parede todo amassado. Cara, eu não sei se eu vou tomar susto, mas a parada que vai acontecer aqui na frente vai ser incrível. Vai ser incrivelmente incrível. Vou com isso aqui na mão pro... Tá, agora cadê aquele... aquele grande cocôzão que tava aqui? Hum. Dois. Dois. Vou botar a pistola na mão. Tá, só o bagulho aqui mesmo. Calma aí. Vou botar 12. Deixa eu combinar. Vamos embora. Ó quem vai vindo, moleque. Ó quem vai vindo, moleque. A gente tá vindo com ódio agora pra sair. Já ludibriou muito ele. Ele quer matar nós agora. Vamos ver se tem alguma coisa pra me botar no baú. Eu vou com essa aqui mesmo. Tá de boa. Eu só tenho duas munição, mas acho que eu vou encontrar mais aqui na frente. Tá bom? Agora pegar... Pegar aqui, né? Pra ele na... Na paradinha 3. Ah. O bobalhão já tá bem lá atrás. Como é que ele passa nessas portas, né, velho? Agora que eu parei pra pensar. Como é que ele passa nas portas se ele não tem aí... A pulseira de acesso. E aí, pense nisso. Acho que ela é tão foda que as portas se abrem pra ele poder passar ele. Bicho, é tipo Terry Crews, tá ligado? Segurando de merda que vai se levantar? Não vai, não. Aqui é uma sala segura? Aqui é uma sala segura. Mas sabe o que que tem aqui nessa sala segura? Uma sala segura. Antes de boss. Daqui a pouco vai vir um boss. Pra gente enfrentar. Cara, esse trap aqui tá difícil. Vamos tentar desenvolver as notas dele. Oh. Aqui. Aí a gente vai enfrentar um boss. Já tá ali até o boss. De boss. De bosta. Tá. Isso mesmo. A gente vai enfrentar uma grande merda. O que que é que é pra frente? Cara. Eu acho esse boss aqui da frente muito chato. Mas pelo menos dessa vez eu tenho munição. Eu não tenho munição de queimador, né? Como eu queria ter. Porque eu tive que usar tudo lá atrás. Tá. Vamos ver essa fita de vídeo. Da... A fita de vídeo do pai de família aí, ó. Filme, pra quem não sabe, começa assim. Filme, pra quem não sabe. Eu vou comer o teu cu. Alberskin. Caralho, logo o maluco que tava filmando foi o cara que atirou. Tá foda de respirar aqui que eu tô... Gravando, falando, conversando com uma máscara de blusa na sala fechada aqui. Continua gravando. Porque eu quero jogar o jogo mesmo. Se não, eu já tinha parado já de gravar. Quando eu paro pra gravar assim de madrugada, eu gravo só três episódios. Acho que esse aqui já é o quarto. Tirar esse aqui pra tirar do coisa? Não. Tá, deixa ele. Pô, eu tiro. Tá, agora eu vou levar esse aqui. Isso aqui. Esse aqui aqui dentro. Aí eu vou salvar aqui também. As anotas do William Burton. Tá, cadê a máquina? Tá bem. Cadê a máquina de save pra eu salvar o jogo, né? Assim que... O que acontece? Será que aqui vai ter uma máquina? Preciso... Assim, eu já falei que eu preciso de uma máquina de save? Pensei em ter visto uma máquina de save. Jogo, por favor, jogo, me dá uma máquina de save, jogo. Acho que o boss é na outra sala ainda. Não. Jogo, cadê a minha máquina de save? Ah, que porra. Tá doido. Vicky Ribbon. Pô, vó, vó, vó. Chacombina. Não, isso aqui é a munição de shotgun. Ela quer ficar pesada com as munições de shotgun. Tá bom. E agora eu acho que eu tenho, né? Ah, é aqui, ó. Isso. Eu não vou nem usar o spray. Vai pra dentro. Granada aqui. Sim. Vou botar esse... Hum... Não sei não, hein. Mas eu acho que era bom levar falcão. Vou botar a pistola, vai. Acho que era bom levar os dois. Porque eu não sei quais itens o jogo pode me dar lá pra frente. Deixar só um ali pra eu poder salvar. Não é essa porra, não. Caralho, o leão todo, né? Tudo. Foi o fodelão. Tá bom. Tá bom. A gente vai voltar aqui. E... Tá, já peguei essa porra, então. Eu vou salvar agora. Acho que vocês perceberam, né? Como é que eu tô com medo de morrer. Aqui no 16. O último episódio eu já demorei pra fazer aquele puzzle lá, né? Do coisinha. Cinco minutinhos, mas... É de boa. Com o tempo tu só vai olhando e... E ver como é que faz o negócio. Mas, cara, olha essa porra, dude. Tem um olho aqui, um olho aqui, outro aqui. Imagino a quantidade de vida que essa benda desse bicho deve ter. Já tá bem próximo já do fim do jogo, já. E agora... Eu acho que vai ter uma cutscene aqui, né? Né? Qualquer momento, vamos ver. Aí. Cara, eu não lembro. Eu peguei a Falcon Relâmpago. Eu não lembro se eu peguei a Magno. É sobre isso e tá tudo bem. A Renata. Pô, mas ela tem maior cara, né? De Renata mesmo. Isso é uma arminha de aço. Ela tá jogando nele. Cara, é maior, bicho. Todo gelatinoso. Ele é o mais sensível. Ele é o mais sensível. Renata breaking. Olha, depois que os caras meteu pipoco nele. Ele injetou o vírus nele mesmo. Caralho, bicho. Todo perfurado. apareceu na peneira ele vai matar a renata o o o mano não lembra se eu peguei a magna ou também a cabeça doendo por causa disso a desgraça dela vai abaixar eu e o desgraça lá para baixo vai se fuder e me abaixa junto né só pira aí o leon já se joga e agora batalha de pois agora batalha de pois não e olha essa transmissão moleque tá porra só a magna não trouxe as bolas dela então já toma Abre o olho Não abriu Vocês sabem né Que isso aqui vai ser igual As outras batalhas de buzz Onde eu vou sofrer pra caralho Ui Spank a shot ganha nele Spank a shot ganha nele rapaziada Nossa eu também esqueci de pegar a erva vermelha Nossa mano me fodi Esqueci de pegar a erva vermelha Ficar no No fine mas não ta nada fine parceiro Ai Estourou a bolona de buzz brilhante piscante Mete pé mete pé Vai E aí que nojo Cara olha onde ele me pegou velho Dá pra tu pegar bem no cantinho Cara ele ainda quase morreu Tá Começar dando esse tiro aqui Ah mano Pô velho O foda é que Esse boss aqui é aquele boss que tu fica com raiva dele Dá até um tiro nessa cara feia dele Agora eu não trouxe a faca Trouxe a granada Tentar Tirar o olho mais difícil dele primeiro Ah mano Essa bomba já tinha que estourar aquele olho ali Porque nada a ver Puta que pariu Puta que pariu É dois tiros Mano Dei três tiros de Magnum Calma 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 Estou joguindo na minha franja Tira essa porra de mão no meio Ai Que isso Munição pro queimador Ih ele abriu Corelli Ai 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 Vem embora, vem embora, vem embora Acabou a barra Mano A run perfeita Perfeita, não teve um erro E vocês não podem falar nada das outras Quatro tentativas ou três Ah, se bem que essa aqui foi a quarta Tá, porra, o cuzão dele Tô de estourar Não, eu tava começando a ficar com raiva Que isso O cara Porra, o cara não, né Eu também cego pra caralho De cinquenta tiros que eu atirei nele e eu errei Trinta e oito Bom, nessa última aqui eu errei tiro pra pôr também, né Mas eu tive a sorte, gamer Muita munição de pistola, né Porque a partir daqui pra frente eu não vou mais usar as outras armas Gastar a munição delas assim A Shotgun tinha muita munição e Tipo, ó Quando o episódio ia pra trás a gente tava com Mais de Não sei tantas munições de Shotgun E esse episódio vai ficar longo pra cacete, véi Vai ficar uns vinte e sete, vinte e oito minutos Não, agora a gente tem munição de pistola pra caralho também, né Vou pegar aqui a munição de queimador Se Se eu tivesse a munição pro queimador antes Essa batalha poderia ter sido um pouco mais fácil E ele é bem vulnerável ao queimador Esse aqui é o penúltimo boss Não, então, como aqui pra cima vai ter muita cutscene ainda Eu vou encerrar o vídeo por aqui É, matamos esse mega boss telão aqui É isso aí, rapaziada A gameplay de qualidade você encontra aqui Sete tentativas ao menos todos os dias